Oi, maravilhosas e maravilhosas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. O vídeo de hoje vai ser um evento, né, Helena? Um evento muito esperado por todos nós. Eu vou tomar vacina, hoje eu vou tomar vacina, a Helena vai tomar a segunda dose da gripe, e aí eu... Olha o meu cabelo, a situação que tá, gente. Eu vou entrar tomar banho, dar banho nela, a gente vai se arrumar e vai lá. E é isso. Vou gravar pra vocês, né, fazer o quê. É isso aí. Muita ventania. E o duro que a Helena vai ter que ir junto. Claro que ela tá bem agasalhada, né, porque não tem ninguém pra ficar com ela. Olha isso! Meu Deus! Vai tomar uma vacina hoje, filha? Você vai? Olha que é a mamã dela. Hã? Vamos arrumar a cama antes de ir, né? Olha quem foi tomar vacina com a mãe. Hã? Papai? Gente, eu só cheguei em casa. Ai, meu Deus, acho que a coisa da minha cabeça nasce. Não sei se vocês estão com fome, mas eu já tinha almoçado. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou até passar uma fatia lá no Instagram. Que eu vou tomar vacina. Ai, gente, ó. Tomei. Segunda dose, eu vou tomar 8 do 11. Eu não gravei porque eu fiquei com vergonha. Tinha muita gente lá. Tipo, não muita gente, mas eu fiquei com vergonha. Eu não gravei. Mas, enfim, já tomei. A Helena também já tomou. A Helena foi tomar a segunda dose da gripe dela. E agora o próximo é só em setembro. O mês que vem já. Próxima dose é em setembro. E aí eu aproveitei. Eu comprei umas roupinhas pra Helena. Umas roupinhas não. Duas peças de roupa. Numa loja aqui na minha cidade. Eu vou mostrar pra vocês. Ai, ai. Foi tudo tão rápido que já tava quase fechando. Gente, muito baratinho. Comprei essa. 15 reais. Tava. Foi super menos de 50 reais. Eu gastei. É que, tipo, eu tô num grupo aqui que dá mais desconto, né? E aí esse daqui, ó. Esse daqui eu comprei mais pra ficar em casa porque, como tá frio, eu tenho que ficar colocando roupa nova nela e não dá. Ó. Esse daqui. Deixa a mãe mostrar. Deixa a mãe mostrar. Com esse daqui, ó. 20 reais. Uma legging de morango com uma blusinha de frutinha, né? Enfim, ó. Esse daqui com esse. E esse daqui. Essas foram as compras de hoje, né, dona Helena? Enfim, agora, já que eu fui lá, continuando esse vlog, né? Porque eu vou vlogar o meu dia pra vocês. São 3 horas da tarde já. E aí eu vou arrumar esta cômoda. Porque hoje é dia de arrumar a cômoda. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tá desse jeito. Então eu vou gravar pra vocês. Esse lado aqui eu já arrumei. Coloquei meu sapatisco do João. Tá arrumadinho até, vai. Tá sujo, meu. Realidade pra vocês. Olha isso. Assim. A última é calcinho sutiã minha. Meu, né? Enfim, eu vou organizar assim rapidão. E aí eu já volto aqui. Na verdade eu vou lá comer alguma coisa que eu tô com fome. Eu volto pra gente gravar ela arrumando a cômoda, tá bom? E o vídeo de hoje vai ser esse. Ai, gente. Tô tão feliz que você chegou. Sabe o quê, ó? Minha highlight de celular que eu comprei. Não. Era pra ser um vídeo arrumando a cômoda, né? Mas tá sendo um vídeo de compra assim. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu, com as coisinhas, né? Da Shopee. Eu ia fazer um vídeo, né? Mas. Vou fazer o quê? Depois eu mostro o resto quando chegar. Com as coisinhas. É porque vai chegando aos poucos, né? E também no tripé que eu tô usando. Eu já tô usando ele pra gravar esse vídeo. Eu vou começar a arrumar aqui a cômoda, tá? A Helena tá ali. Eu vou ver se eu tento colocar em algum canto aqui pra conseguir gravar. A Helena tá ali. Eu tô testando já a... Aqui ó, a highlight de celular. Eu tô testando aqui. Eu tô amando. Tipo, tá bem clarinho. Enfim, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Graças a Deus eu consegui terminar essa cômoda. Eu tô aqui. Eu tô pra arrumar essa cômoda faz tempo. Na verdade eu tô na geral do cartão inteiro aqui. E aí... Deixa eu dar a caixinha aqui pra Helena brincar. Ó. Toma. O legal dela é que ela vem até com carregador. Não sei se eu mostrei. Mas enfim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É... Eu tô faz tempo querendo arrumar essa cômoda. Meu Deus. Meu cílios sempre descolando, né gente? É... Só que eu tava demorando. A câmera tá com coragem pra arrumar aquela. Vocês viram aí a bagunça, né? Gente, que legal ela. Deixa eu desligar aqui que agora eu vou usar a outra câmera. Vou mostrar pra vocês como ficou aqui, ó. Eu limpei tudo com álcool. Limpei o espelho. Ó. Ficou tudo bem limpinho. Aqui como eu tinha dito, eu tinha arrumado antes. Ficou os sapatos bem organizadinho. Aqui é a gaveta da bagunça. Então, tipo assim, ó. Tem remédio. Que já tá ficando lá, né? Aí tem tipo espalhada de inalação, pente, essas coisas. Mas tá menos bagunça. Aí os fios eu já tirei daqui e tudo ficou assim. Essa segunda gaveta aqui eu coloquei lá. Essa da Helena aqui. Aí tem fralda aqui. Fraldas. Meias. Que eu ainda tenho muita pra lavar. Essa daqui ela ganhou da minha mãe ontem. Essas daqui. Olha que bonitinha essa. Aquela fofinha, sabe? Pra dormir no frio bem quentinha. Eu amei. Hoje eu vou colocar nela já. A de baixo, gente, eu não vou mostrar porque... Vem cá, mãe. Vem. Enfim, gente. O vídeo de hoje foi esse. A neném tomou vacina. A mamãe tomou vacina, né? Arrumei a conta. Eu não lembro se eu tinha mostrado aí, mas vamos ver. Enfim. Arrumei alguns que estavam aqui. Graças a Deus. Agora vou continuar limpando a casa. Né? Você vai ajudar a mãe? Ela quer mamar. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Me inscrevam no Instagram também, tá bom? Todos os links vão estar aí na descrição. Manda tchau. Então, manda... Ó, manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Não. Se você mandar, eu dou. Vai. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Tá indo de novo todos os dias. Deixem oito horas. Manda beijo. Manda beijo, então. Beijo só. Manda.